Porque as suas cores estão na bambina do Brasil Vira o sol para a América Amante contra a lei de caralho glória Ao rei do seu passado é cheio de glórias Eu tenho saudades Desperto, ó grande, ó cidade As suas cores são lindas Seus valores não têm fim Porque ela querida é destruída a vida Pra mim, pra mim Porque as suas cores têm Na bambina do Brasil e no céu também Avante, avante, ó grande, ó grande, ó glória Ao rei do seu passado é cheio de glórias Eu tenho saudades Desperto, ó grande, ó cidade As suas cores são lindas Seus valores não têm fim Porque ela querida é destruída a vida Pra mim Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto azul e branco da portela Desfilando triunfal sobre o altar do carnaval 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 de aquarela em que surgiu com a tua ajuda para o fevereiro do Brasil com essa senhora aparecida que vem lá se arrastando e o povo na rua cantando é feito uma reza espiritual, é a profissão do samba abençoando a festa do samba no carnaval porque ela é a deusão do samba o passado foi dela e tem a bela e aguarda como senti dela é por isso que eu ouço essa voz que me chama por perto sobre a sua bandeira e sentindo o campo sua água tem melhor o espírito santo no tempo do samba as pastores e os pastores vem chegando da cidade e da favela para defender as suas como o fiel da santa missa na cavela salve o samba salve a santa salve ela salve o manto azul e branco da portela desfilando triunfal sobre o altar do carnaval do carnaval portela portela eu nunca vi coisa mais bela quando ela pisa a passarela do carnaval que vai entrando na avenida E no carnaval, portela É a deusa do sangue passado pela E quem é a velha aguarda como sente dela É por isso que eu ouço a voz que me chama Portela Sobre a sua bandeira esse divino canto Sua agataneira é o Espírito Santo No templo, no samba As pastoras e os pastores Tem que andar na cidade da favela Para defender as suas coisas Com o fiel da santa missa Eu quero ouvir! Salve o samba, salve a santa, salve ela Salve o manto, ajude o branco da corpela Faixão é aquela que bate dentro do meu peito Amor, eu sou piridada e não tem jeito no céu A estrela que brilha e que me contagia É o ritmo que é de natal, bajeirinha Faixão é aquela que bate dentro do meu peito Amor, eu sou filho da águia e não tem jeito no céu A estrela que brilha e que me contagia É o ritmo que é de natal, bajeirinha Uma luz, uma luz que me encantou E embati o meu coração Amor eterno, paixão verdadeira Orgulho da cultura brasileira E essas crianças Eu vejo a esperança De um futuro a brilhar E das histórias pra contar Lá vaiá, lá vaiá Azul e branco São as cores da fascinação E no toque de uma matação Me dá tanto prazer Entrou na avenida Todo mundo olhou Olha só quem chegou Filhos da águia Anunciou Paixão É aquela que bate dentro do meu peito Amor, eu sou filho da águia e não tem jeito no céu A estrela que brilha e que me contagia É o ritmo que é de natal, bajeirinha É o ritmo que é de natal, bajeirinha Uma luz que me encantou E embati o meu coração Amor eterno, paixão verdadeira Orgulho da cultura brasileira E essas crianças Eu vejo a esperança De um futuro a brilhar E das histórias pra contar Lá vaiá, lá vaiá Azul e branco São as cores da fascinação E no toque de uma matação E dá muito prazer Entrou na avenida Todo mundo olhou Olha só quem chegou Filhos da águia Anunciou Paixão É aquela que bate dentro do meu peito Amor, eu sou filho da águia e não tem jeito no céu A estrela que brilha e que me contagia É o ritmo que é de natal, bajeirinha Paixão É aquela que bate dentro do meu peito Amor, eu sou filho da águia e não tem jeito no céu A estrela que brilha e que me contagia É o ritmo que é de natal, bajeirinha Sou a águia, a alpadeira Muita inspiração de candeia O meu cedeiro de novas é muito mais que o lugar O futuro da bonela vai passar Eu sou a águia, a alpadeira Muita inspiração de candeia O meu cedeiro de novas é muito mais que o lugar O futuro da bonela vai passar Abram alas Abram alas Sou a supercampeã do carnaval Histórias, vitórias, vitórias Fiz de Madureira Eterna capital do samba Majestade me tornei E de aquelas do menino rei Deixa chover Deixa chover Deixa molhar Meu honra da roda Vem ver Chegou Nessa avenida Nessa avenida Exalta São 23 motivos pra cantar São 23 motivos pra cantar São 23 motivos pra cantar É amor, é amor, alegria, vamos embora Sou a águia, a alpadeira Luz da inspiração de candeira Luz da inspiração de candeira O meu cedeiro de novas É muito mais que o lugar O futuro da bonela vai passar Abram alas Abram alas Sou a supercampeã do carnaval Estórias E tantas vitórias Fiz de Madureira Eterna capital do samba Majestade me tornei Me diga que ele é seu menino rei Deixa chover Deixa molhar Vai por um monte de rei Samba Mareia Mareia Oi Mareia O corpo arrepiou Meu ponto de areia No toque do Odum Eu vou subindo pelo Abre a roda Vem ver Quem chegou Vem beber Mareia Oi Mareia O corpo arrepiou Meu ponto de areia No toque do Odum Eu vou subindo pelo Abre a roda Vem ver Quem chegou Nessa bebida Nessa bebida Morrida Voei para mostrar O meu valor E nesse encontrado O mais puro coração Se emocionou Eu sou a raiz Do samba Nasci pra fácil Novo carnaval Meus filhos Vem me adorar O rosto mais belo Exaltar São vinte e três motivos Pra cantar São vinte e três motivos Pra cantar Sou a águia Altaneira Luz da inspiração de bandeira O meu celeiro de mamás É muito mais que o lugar O futuro da porque ela vai passar Eu sou a águia Altaneira Luz da inspiração de bandeira O meu celeiro de mamás É muito mais que o lugar O futuro da porque ela vai passar Pra receber o Infante do Lins Toga o microfone aí, melhor Vamos cantar o samba da Infantes Ou da Lins Vamos ver a escola Da Lins Zicatola Na história Viverá Zicatola Na história Viverá Abre a roda Vem pra patricada Pega a viola Traz a selva bem gelada Com a palma da mão Que vai rolar a noite inteira O show da furiosa verdadeira Abre a roda Vem pra patricada Pega a viola Traz a selva bem gelada Com a palma da mão Que vai rolar a noite inteira O show da furiosa verdadeira Bate outra vez no meu coração Lembranças que guardei em mim Sentado à mesa Nunca recordei Tomou a voz Que um dia ouvi Orgulho Rebondurado Regulhos dos personagens Do passado De cavaquinho a pior Os versos de uma canção Os palcos fez valer opinião E tem medo que aguça o paladar O balandro cachaça não pode voltar Arte, cultura, força e caridade Misturando o povo de toda a cidade E tem medo que aguça o paladar O balandro cachaça não pode voltar Arte, cultura, força e caridade Misturando o povo de toda a cidade Na rua Na rua Na rua luta contra a opressão Tentaram sufocar O som do violão Mesmo quando o palco se apagar O partido alto jamais deixará de cantar A sorrir eu pretendo levar A vida Ouça-me bem O sol nascerá O canto verde rosa Vai ecoar Vai ecoar Zicatola Na história Viverá Zicatola Na história Viverá Abre a roda E vem pra madrugada Pega a viola Traz a salva bem gelada Vem na palma da mão Que vai rolar a noite inteira O show da curiosa verdadeira Abre a roda E vem pra madrugada Pega a viola Pega a viola Traz a salva bem gelada Vem na palma da mão Que vai rolar a noite inteira O show da furiada verdadeira Mas vejam 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 Essa maravilha de cenário É um episódio É um episódio religiário Que o Brasil está no sonho genial Escolheu para esse carnaval Que no asfalto Como uma sareba Serara quebra O Brasil em forma de aquarela Nasceu 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 Que Conheci Nas Eu vou parar A ilha de Barajó E a velha Cavana do Tivó Caminhando Ainda um pouco mais Deparei com lindos polverais Escava no Ceará Terra de napuã De iracela e do pão Fiquei adiante de alegria Quando cheguei na Bahia Bahia de Castro Alves, do Acarangé Nas vozes de magia, no calor terra Depois de atravessar as matas doidô Assistir em Pernambuco, a pesma do peito do Caracato Brasília tem o seu destaque Na arte, na beleza, arquitetura No ventiço de caroa pela serra São Paulo engrandece a nossa terra No leste, no alto, no oeste Tudo é velho, tem lindu, matiz No rio, no sol nas empatucadas Dos balancos semuladas O que quer quebra o bebês Brasil, essas notas verdes matas Cachoeiras encascadas De um colorido sutil E esse rio do céu azul de um rio Emoturão, aquarelo, meu Brasil Aprendiz de salgueiro, é isso? Aprendiz de salgueiro, é isso? A minha história já fala com mim Sou resistência, orgulho sem fim Tem poesia no ar Você já sabe quem sou E eu dou toque na poupou A minha história, já fala por mim Sou resistência, orgulho sem mim Tem poesia no ar, você já sabe quem sou Pelo toque claro, abre a janela Abre a janela, me deu Poesia pronta no final O carnaval floresceu, em iluminado É meu ser, em vento, meu pantanal O sol do mar, o carnaval se acordou Quando o vento me enfeitiçou Cagando o segredo das águas Cagando o mar de xaraiés Noel dourado, reina aos meus pés O som que salta do peste Me empresta a viola, a paz do meu lugar Afora É feito o império em procissão E feito o meu coração Morada do meu viver Tem casa que anda por esse chão Anda é meu coração E vou a me encarnecer Menino do mato O nosso verde fez o céu emocionar E o branco então Gloriu meu chão Atento a um feroz olhar O ar Que me traz a lembrança Nossa senhora é fé de esperança De uma maneira a lutar Beijinho De todas as vitórias Cantando e declando Deixa por você Eu sou o império Abra meu livro Pois tu sabes De uma história Já fala por mim Sou resistência Orgulho sem fim Nem por esse dia no ar Você já sabe quem sou Eu vou me dar Meu corpo Na minha história Já fala por mim Sou resistência Orgulho sem fim Nem por esse dia no ar Você já sabe quem sou Meu lutado E do agogô É que eu sou malandro Batumbeiro Via lá no morro Salveiro Se não acreditar Vem no meu samba pra ver O couro vai comer É que eu sou malandro Batumbeiro Via lá no morro Salveiro Se não acreditar Vem no meu samba pra ver O couro vai comer Baroyê Baroyê O chubá Chega Salve o chubá Se não acreditar Me ver e sem usar Eu vou pra rua Porque a rua me chamou O rei da noite eu sou No palco Sobre as estrelas De lindo prato Vou me apresentar Malandro Se não acreditar A vida me chamou A vida me chamou A vida me chamou Do pé Pra se viver no amor Pelas calçadas O que eu estou Estar No palco É filho da sorte Eu sou Tento sobra Meu favor Tira sorte Tira mundo Malandro Deixa girar Quem dá as cartas Eu sou Pode apostar É filho da sorte Eu sou Tento sobra Meu favor Tira sorte Tira mundo Malandro Deixa girar Quem dá as cartas Eu sou Pode apostar O samba O samba Vai de novo Vai cantar Dia a dia Carivar Eis minha filosofia Me deixa levar Eu vou Por ver o zinho Que ela Chegou O varão Das jovens Quem me protege Não dorme Eu sou Tento sobra É quem me guia Na luta De cada manhã O mensageiro da paz Seu Deus E sarapaz É que eu sou Malandro Batuqueiro E a lá Do moro Salgueiro Se não acreditar É no meu samba Graver O ouro Vai Comer É que eu sou Malandro Batuqueiro E a lá Do moro Salgueiro Se não acreditar É no meu samba Graver O ouro Vai Comer Quem viver Verá Uma festa vibrante Tradicional Estão falando do nosso carnaval Quem viver Quem viver Verá Verá Uma festa vibrante Tradicional Estão falando do nosso carnaval E toda avenida canta Todo mundo vai cantar Lá vem ela Ela A minha escola tão querida Todo enfeitado e colorida Meu bem Meu querido Cravo Sul É de uma escola famosa De norte A sua É ela Ela A minha escola tão querida Todo enfeitado e colorida Meu bem Meu querido Cravo Sul É de uma escola famosa De norte A sua E quem Vem Que viver Verá Verá Uma festa vibrante Tradicional Estão falando do nosso carnaval Quem viver Quem viver Quem viver Vem Que viver Verá Verá Uma festa vibrante Tradicional Estão falando do nosso carnaval Senhor da razão A luz que me guia Os trilhos da vida Escolhi amar Estrela maior Paixão que negrim Eu conto o tempo Pra te ver passar Senhor da razão A luz que me guia Os trilhos da vida Escolhi amar Estrela maior Paixão que negrim Eu conto o tempo Pra te ver passar Olha lá Pra lá No tempo Nem pra te ver Era eu Bonificando O tempo Quando o topo Teve Ser meu Seu Eu conto o tempo Eu conto o tempo E na minha mocidade Eu conto o tempo Eu conto o tempo Eu colhi Eu colhi Eu colhi Eu colhi Na minha mocidade E na minha mocidade De novo dia Baila no verbo Eu conto o tempo Nas viradas dessa vida Você que deu pra ganhar Eu conto o tempo Eu conto o tempo Dentro dessa ilusão, ora machuca, ora cura a dor No meu destino, como se for, o tempo que faz a vida ficar Saudade, mata minha identidade, independente de ele, caro da memória Padre Miguel, o teu guri já não caminha tão depressa Mas nunca é tarde pra sonhar, vamos lá, oh essa Senhor da razão, a luz que me guia, meus filhos da vida escolhe amar Estrela maior, paixão que neblia, eu conto o tempo pra te demaçar Senhor da razão, a luz que me guia, meus filhos da vida escolhe amar Estrela maior, paixão que neblia, eu conto o tempo pra te demaçar A turma do sítio apronta, inteira três faz de conta Emília cantando assim, vem viajar nessa história É só dizer Felipe, enfim A turma, a turma do sítio apronta, inteira três faz de conta Emília cantando assim, vem viajar nessa história É só dizer Felipe, enfim Era uma vez, era uma vez, nenhum sorriso de criança faz a gente acreditar Era uma vez, nenhum mundo implantado se prepare pra sonhar Contos de fadas, rainhas e reis, roupas que o povo não pode enxergar E o sapatinho, dançando o sozinho, com o estilo com a dança Serei a menina, a bailarina, o universo criado pelo sonhador E o menino, venceu a pobreza e fez da arte a vida princesa Com quem viveu grande amor É gadiola, é gadiola, o repetista Toca-lhe o verso de um grande artista Na dinamata, que voou foi além Com quem viveu grande amor É gadiola, é gadiola, é gadiola Toca-lhe o verso de um grande artista Na dinamata, que voou foi além Com quem viveu grande amor É gadiola, é gadiola, é gadiola Mas foi, foi, o roteiro bobato O gênio de fato Na literatura, infantes Histórias Histórias Escritas Voagem De todas as partes Contou no Brasil O sítio não tem fronteiras Abre nós morrerás Na imaginação Dona Benta Recebe encantada O povo dos contos de fadas Numa delirante Confusão A turma A turma Do sítio O pronta Imperatriz Faz de volta Emília cantando assim Vem viajar nessa história É só dizer Felipe A turma A turma Do sítio O pronta Imperatriz Faz de volta Emília cantando assim Vem viajar nessa história É só dizer Felipe Era uma vez Era uma vez Em um sorriso de criança Faz a gente acreditar Era uma vez Em um sonho Encontrava o cíclic Que valeu pra sua irmã Contos de fadas Jairias e reis Roupas do povo Não pode enxergar O sapatinho Dançando sozinho Com um oxigol Com um oxigol a cantar Foi além Foi além Como um cíclic Altaneiro Mas Cristian G.O.G.C. Pega a viola Pega a viola O eventista Invenso De um grande artista Cátia da marca Por um oxigol a cantar Com um oxigol a cantar Histórias descritas Com arte de todas as partes Com todo o Brasil O sítio não tem fronteiras Abre as barreiras Na imaginação Dona Berta recebe Em cantar O povo Nos fotos de fadas Numa delirante Confusão A turma Do sítio Abronta Imperatriz Faz de conta Ele ia cantando Assim Quem viaja Nessa história É só dizer Felipe A turma A turma Do sítio Abronta Imperatriz Vermilha Cantando Assim Vem viajar Nessa história É só dizer Felipe A grande Rio Vem dar um banho De axé Salve Toda essa gente De fer O tambor Da invocada Promete Levanta Poeira E mete A grande Rio Vem dar um banho De axé Salve Toda essa gente De fer O tambor Da invocada Promete Levanta Poeira Minha Minha estrela Minha estrela Alumia o meu caminhar Menina Menina Maiara Lucho Azeu Saudade Mandou O cheiro Cheiro Parece Lembrar Nossa Senhora Vem alumiar Não tremei Não tremei De terra Checa Era o sedão Adolescente Abraça O violão Foi dois dias De ferro Queira Filha São João Minha família Doce Inspiração E lá Vou Meu pé Na estrada Filha Meu Meu amor Olhos de fogo A serpente Inglada Iluminava Meu destino Salva-te E lá Vou Eu Pé Na estrada E lá Vou Eu Meu amor Olhos de fogo A serpente Inglada Iluminava Meu destino Salva-te Fantei A noite Mujando Que eu Queria Alegria Alegria E dá A frega Contra Vários Que tem Mas Fia Eva 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 E toda Cidade Os filhos As meias As multidões Cantou A minha Pequena De Humanidades Mistura De Emoções Estimal E nosso Sucesso Internacional Os carros do mundo O espetáculo A nossa Agração Comunidade O mundo Que eu Sou Vem dar um banho de axé Salve, toda essa gente de fé O Dão Bodaí, votada promete Levanta a poeira e bate A Grande Rio, vem dar um banho de axé Salve, toda essa gente de fé O Dão Bodaí, votada promete Levanta a poeira e bate É segredo, não conto a ninguém Sou Tijuca, vou além O seu olhar vou iludir A tentação é descobrir É segredo, não conto a ninguém Sou Tijuca, vou além O seu olhar vou iludir A tentação é descobrir Desventar, vamos lá Desventar esse mistério É caso sério O Dão Bodaí, não conto a ninguém 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 São cinzas, a poeira da memória Me clica com aí, imagina, se junca Bonito, eu já te julgo Não é segredo, eu avalo você Desde a graça, eu não sei dizer São coisas do meu coração Eu quero ver esse lugar Que o próprio tempo acabou de esquecer Meu Deus, por onde vou procurar? Será que alguém pode me esconder? Eu quero ver esse lugar Que o próprio tempo acabou de esquecer Meu Deus, por onde vou procurar? Será que alguém pode me esconder? Quem some na multidão Esconde a sua verdade Imaginação O herói jamais revela a intensidade Será o mascarado Nesse bailado O floreão A senha O segredo da vida A chave perdida É o x de a questão Cuidado O que se levante não se será Ao entender é melhor reclamar O sonho do meu carnaval Pare, não pensar Vai se transformar Vou responder até o final É segredo, não conta ninguém Se eu te julgo, eu vou ler O seu olhar Vou iludir A tentação é descobrir É segredo, não conta ninguém Se eu te julgo, eu vou ler O seu olhar Vou iludir A tentação é descobrir Desvendar esse mistério É caso sério Quem se arrisca a procurar Quase O desconhecido No tempo perdido Aquele que agrava e humilheta São cinzas A poeira da memória Que brincam com a imaginação Tijula Unidos da Tijula Não é segredo eu amar você Desvendar esse eu não sei dizer São coisas do meu coração Eu quero ver Nesse lugar Que o próprio Deus Acabou de entender Mas eu sou longe Vou mostrar Será que alguém Pode me esconder Não é segredo eu não sei dizer Não é segredo eu não sei dizer Quando o tempo Acabou de entender Meu Deus Pode Vou procurar Será que alguém Pode me esconder Quem se arrisca Na ponte A sua verdade O herói Já vai chegar A identidade O cascador O fone A senha A chave perdida Cuidado O que se derrubar E não sei Será O que deverá Não me gritar O sonho O do meu cachal Acho que Deus A esperança O seu Vai se transformar E esconder até o final É segredo, não conta a ninguém Sou o tijucador Além O seu olhar, vou me iludir A tentação é descobrir É cheiro como alguém Sou Tijuca, vou além O seu olhar, vou me iludir A tentação é descobrir Pode pôr uma tabarejaria do Samba aí, por favor? Música 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 Temos passou! Vamos lá! Temos o passou E no terreirão da casa grande E no estudo, o que pode dizer É só beba, tu quer reza É dança, é ladainha É só beba, tu quer reza É dança, é ladainha O tempo joga capoeira É dança, é ladainha E hoje, hoje É da terra e negra é vida Na montação do tempo Esfilando na avenida O negro é sensacional É toda a festa de um fome e dono do carnaval O negro é sensacional É toda a festa de um fome e dono do carnaval Iluaê, iluaê, iluaê Rodara, o negro cantava na nação Oi, iluaê Rodara, o negro cantava na nação Depois chorou, depois chorou Lamentos de seus almas Quando nós estava de sul e luar O tempo passou E no terreirão da casa grande E no estudo, o que pode dizer É só beba, tu quer reza É dança, é ladainha O tempo joga capoeira e faz dovação A rainha é só beba, tu quer reza É dança, é ladainha O tempo joga capoeira e faz dovação E hoje, vamo lá O tempo joga capoeira e faz dovação Hoje, entre a terra e a terra e a terra e a vida Na mudação do tempo Desconto na avenida Iluaê, sensacional É toda a festa de um fome e dono do carnaval Iluaê, iluaê, iluaê Iluaê, sensacional É toda a festa de um fome e dono do carnaval Iluaê, iluaê, iluaê Rodara, o negro cantava na nação Depois, chorou lamentos de senzala Não longe estava de sul, iluaê O tempo passou E no terreirão da casa grande Depois, estudo, o que pode dizer É só beba, tu quer reza É dança, é ladainha Eu que joga capoeira e faz dovação E hoje, vamo lá Hoje E a mudação do tempo Desconto na avenida Iluaê, é toda a festa de um fome e dono do carnaval Iluaê, 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 sensacional É toda a festa de um fome e dono do carnaval Iluaê, iluaê, iluaê Ou Considerando um fome e dono do carnaval I pedindo de um fome e dono do carnaval Iluaê, iluaê Iluaê, iluaê Ele cantava nel fome e dono do carnaval Iluaê, iluaê, iluaê I pedindo de um fome e dono do carnaval E o que diz tudo, o que pode dizer É São Bébate, o Nequeza, ela é da léia Eu que joga capoeira e faz louvação a rainha É São Bébate, o Nequeza, ela é da léia Eu que joga capoeira e faz louvação E hoje, hoje Entre a terra e a vida, a mutação do tempo Estou na luna e a vida, o Nequeza, ela é sensacional É toda a festa de um dominouro no carnaval O Nequeza, ela é sensacional É toda a festa de um dominouro no carnaval Iluaê, iluaê, iluaê O da área, o Nequeza, ela é da léia Eu que joga capoeira, o Nequeza, ela é da léia Eu que joga capoeira, o Nequeza, ela é da léia Depois chorou lamento, o Nequeza, ela é da léia O famoso estava de sur e lua O tempo passou E no temerão da casa grande E o que diz tudo, o que pode dizer É São Bébate, o Nequeza, ela é da léia Eu que joga capoeira e faz louvação a rainha É São Bébate, o Nequeza, ela é da léia Eu que joga capoeira e faz louvação E hoje diz, hoje Negra é terra, negra é vida Na montação do tempo Desfilando na avenida O Nequeza, o Nequeza, é sensacional É toda a festa de um dominouro no carnaval O Nequeza, o Nequeza, é sensacional É toda a festa de um dominouro no carnaval Eterrizou em outra prima Corro e da avenida Na surdiua, se encarou O lindo, recuou Filhos da águia, chegou Eterrizou em outra prima Corro e da avenida Na surdiua, se encarou O lindo, recuou Filhos da águia, chegou Ao florescer, vamos lá Ao florescer de um menino O seu teatro E itinerante destino Memórias que o vento levou Nas andanças do avião No mundo, me consagra Um gênio Eu vou durando a boemia Reboço as mãos toda a magia Paixões que o talento espelhou Olha, nae, burrata Nem culpas me encantar O tempo que passa Não vai me avalar A ti nunca falha Meu olhar, morena Morena, morena Ei, cobaça Nem culpas me encantar O tempo que passa Não vai me avalar A ti nunca falha Meu olhar, me filha Briga O nobre artista Ao virar poesia Do meu carnaval Pintando O rubro negro E o azul e branco Em toda forma de expressar É esperdade Por onde passar Com o irmão No ir e creria Oi O bamba do amanhã É gol É gol Comparte o viejo E exaltou Ai Eterne sou Em obra prima Correndo a aveira Na sultima encanou, unindo com a deacuou Filhos da águia chegou, eternizou Em obra-prima, corriba a venida Na sultima encanou, unindo com a deacuou Filhos da águia chegou a florescer como o mar A florescer de um venido, do seu teatro Itinerante destino, memórias que o vento Revolve, vole, 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 nas andanças Vá vai bem guiar o mundo e consagrar Um gênio, eu vou durando a poeminha Regórias que as mãos toda a magia Paixões que o talento espelhou Morena eculata, em cubas me encanta O tempo que passa, não vai me abalar A ti nunca falha, meu olhar Morena, morena eculata, em cubas me encanta O tempo que passa, não vai me abalar A ti nunca falha, meu olhar E brilha, brilha O nobre artista Ao virar poesia No meu carnaval, pintando O ufro negro e o azul e branco Em toda forma de expressar És verdade por onde passar No rio imperial É hoje, o mamba do amanhã É agora, é agora É agora, exaltando Um, dois, dois, dois E eles vão Em obra viva Corriba, avenida Graça o diva encanou O livro vai decoou Só vocês, só vocês, só vocês Só vocês, só vocês O corriba, avenida O lindo carregou Filhos da águia chegou Ate palma aí Essa é a ala de passista da Portela Da Filhos da Águia A corte mirim de São Paulo E algumas E a corte mirim do Rio de Janeiro Vocês estão vendo aí O rei, a princesa, a segunda princesa e tal Que se apresentaram Para o nosso delite Tá bom? E conversa de samista samba Acabou essa falação Agora com vocês O nosso grupo aí Descria Vou cantar o samba na casa Vai ser perseguição, hein Mortela E umas vezes preditando Acabou até chorando E nem posso me lembrar Os seus livros têm Tantas páginas belas Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar A mangueira de cartola Velho checo já fugiu O Estácio de Ismael Dizendo que Samba era seu Eu tenho os poucos É o tempo de madureira Todos só falam Pão, pão, pão Veja-me e desligueira Mortela Mortela Eu às vezes preditando Por um azar Por um tempo chorando E nem posso me lembrar Seus livros têm Tantas páginas belas Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar A mangueira de cartola Velho checo já fugiu O Estácio de Ismael Dizendo que Samba era seu Em Oswaldo, pude Nem perto de Madureira Todos só falam Pão, 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 pão Veja-me e desligueira Paulinho e Claudiano Quando chegavam Na rota de Samba A dançoria Todos sorriam pra ver Se não me for a memória O livro da morte Se a história Tem conquista pra valer Jovem Guarda Juro que nem posso me lembrar Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar Mas eu juro Juro que nem posso me lembrar Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar Portela Portela Porque eu às vezes preditando Mas ela acaba até chorando Que nem posso me lembrar Seus livros Os seus livros têm Tantas páginas belas Sobre o palá da portela Hoje eu não vou terminar A bandeira de cartola Velhos tempos Do apogeu Do Estácio de Ismael Dizendo que o Samba Era seu Em Oswaldo Cruz Em perto de Madureira Todos só falam Pão, 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 beijando O lugar de olho frio E Paulo, pão, 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 pão Quando chegava A roda de Samba A bancada Todos corriam pra ver Pra laraiar Pra ver Se não me bateu A memória Nos livros da nossa história Nem conquistas Eu falei Laraiar Juro que nem posso me lembrar Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar Olha, eu juro Juro que nem posso me lembrar Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar E se eu for falar da portela Se eu for falar da portela Hoje eu não vou terminar É, rapaz É, rapaz Mestre, mano É, isso aí Velha guarda da portela Na casa É o amigo É raiz Vamos lá Se eu for falar da portela Eu vou ser o amor Meu peito é forte Ele tem a portela Eu vou ser o amor Eu vou ser o amor Meu peito é forte Ele tem a portela E se eu for falar da portela Eu vou ser o amor 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 E se eu for falar da portela Eu vou ser o amor E sempre estou me escutando A minha palavra Nunca nem teme Eu vou ser o amor Eu vou ser o amor Se eu for falar da portela E se eu for falar da portela Eu vou ser o amor E se eu for falar da portela Ele tem a portela E se eu for falar da portela Eu vou ser o amor Parabéns pra você Dessa barra querida Põe nas felicidades Quantos anos E também Que me vai estar Fique de saúde E aí E aí E aí Que os anjos de galo Parabéns Parabéns Então Pelo seu aniversário Parabéns Parabéns Pelo seu aniversário Salve, filhos da águia! Maior idade, né, camarão? Maior idade, né? Maior idade. Eu estava presente no primeiro ano, hein? E ter irmão e alguns, né? É. E ter irmão e alguns. Música E se morreram com o mar Nessa viagem de respeito Meu sonho se realizou A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem praça, sem mestre É tão bonito É tão bonito O nosso amor A gente tem tanto querer 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 Porque você A gente tem tanto querer 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 Maravilhosa A gente tem tanto querer 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 A gente tem tanto querer